Hoje na história! No dia 9 de janeiro, o Brasil comemora o dia do astronauta, uma homenagem à missão Centenário, realizada pela Agência Espacial Brasileira em 2006, e a viagem de Marcos Pontes para a Estação Espacial Internacional. Marcos Pontes é o primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço. Ele é uma entre as cerca de 500 pessoas que já tiveram a chance de fazer essa viagem e ver a Terra do espaço. Para realizar essa missão, ele foi escolhido por meio de um concurso público pela Agência Espacial Brasileira, e durante oito anos, participou de treinamentos na NASA e na Agência Espacial Russa. Ele decolou para o espaço no dia 29 de março de 2006. Após ter enfrentado muitos obstáculos para realizar o seu sonho de ser astronauta, Marcos Pontes diz que mais importante do que ter chegado ao espaço, é mostrar às pessoas que todos devem acreditar nos seus sonhos. Abre aspas. Minha luta não é chegar ao espaço. Minha luta é para chegar no coração de cada jovem e mostrar que tudo é possível, se realmente desejar. Fecha aspas. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.